Já é eliminatório já, primeira fase? Não, é grupos. Tamo aqui em mais um vídeo, Rebels 6. Vai todo mundo enfrentar todo mundo, eu tô falando enquanto o Paty faz a intro dele. Tudo bem, os caras já entenderam que aqui o Rebels 6 é uma parada de outro grau, entendeu? É outro Nike, meu filho. Achei? Ah, que mal. Achei, vamos lá. É direito a gente que caber. É. Nossa, aí é muito louco de meter um cluster, hein, velho? Aí o cluster come cu adoidado. Olha o Breezy aí, mano, safado. Ó, eu posicionei a câmera ali, show de pelota. É, a câmera tá ali também, se alguém morrer pode pegar a câmera dele. Ó, o Pinga tá online. Ih, já fui espotado já, velho. Eu já destruí a câmera já. Tá atingindo no lugar errado. Vocês conhecem bem esse mapa aqui? Vamos, vamos, vem aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, ó. Vamos entrar pela B, mano, muito cansado de entrar pela A. Opa, tem cara aqui já, ó, tem cara aqui, ó. Põe ele aí, Pati. Ah, é brincadeira. Puta que... Pariu, velho. Vou estourar a porta de longe. Ó, tem cara estourando a porta da minha direita, né, janela na minha direita. Filha da puta, velho. Que filha da puta. Ah, não, não é que é no andar de baixo. Eu tô no carrinho do Drizzy, lá o Drizzy largou o carro no joelho do brother ali. Tá do lado do carro e não viu o Drizzy. Nossa, vou estar de exportar aí. Vou vazar daqui, viado. Vou vazar. Não entra, não entra, Luquitas. Drizzy, 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 cuidado. Tem um cara atrás do escudo deitado aí, no escudo. Ele tá aqui na sua janela? Não, ele tá no de baixo. Ele tá no seu carrinho lá, no seu carrinho. Eu aqui, eu vago. Certinho, certinho, certinho. Tá no meu carrinho? Posso eu chegar atirando lá que ele vai estar lá? Pode, ele tá com a bunda no seu carrinho. Puta, o Luquitas entrou ali, mano. Vou marcar, vou marcar, vou marcar. Marquei o cara, marquei. Fala pros caras lá que eu marquei. Ele trocou de lado, ele trocou de lado. Eita. Ele vai matar o Luquitas, velho. Viu, Gilberto? O que eu faço aqui, mano? Ele ainda não viu o seu carrinho. Ele tá no mesmo lugar do carrinho de novo, ele pulou o balcão, velho. Peraí que eu vou matar agora. Não, ele saiu, Drizzy. Eu falei que ele pulou o balcão. Tô, tô, tô. Tô só respondendo o cara aqui na gameplay. Ó, tô marcando um brother ali, ó. No andar de baixo. Ajustrui essa câmera aqui, o que que tá me marcando? Eu sei se tem algum pezinho aí embaixo. Beleza. Não consegue mais marcar o cara, Patif? Não, só no... Não. Sobrou o meu carrinho lá e não tá não passando muito boa, não. Explode aí, Gilberto. Boa. Mas ele não tá mais atrás do shield, né? Eita, quem que me matou aqui? Ei, caralho. Como é que você morreu ali, pão? Vê aí o Q-K e avisa, mano. Nossa, tinha outro, cara? Peraí, então tinha dois. Nossa, velho. Como, cara? Ele tava atrás de uma grade, velho. Da escada. Na escada? É. Aqui? Nossa, velho. Ainda bem que você falou na escada. Eu olhei que caralho. Gilberto, pode entrar aqui. Pode entrar na sala da direita aqui. Tô com o carrinho aqui dentro, não tem ninguém. Eu tô vendo um carrinho aqui, ó. Opa. Tá. Ah, tá. Você tá falando de entrar por aqui? É, pode entrar aí e armar a bomba aí. Pode armar. Tem ninguém aqui dentro. Tô com o carrinho aqui. Você tá mandando... Você tá vindo rastejando, não, mano? Sobrou só um dos caras, na real. Vai, pode ir. Gilberto tá armando o negócio aqui. Deixa eu ver se ele não vai estar nas costas aqui. Não. Eu vou entrar aí. Boa, já era. Boa, Alex. Matei três. Boa, Gilberto. Porra, Gilberto. Vai gastar... Gastou a habilidade da vida toda em um round só, hein, mano? Nunca mais vai matar ninguém. Tá bom. Tá bom. Pelo menos fizemos uma aqui, velho. Pra não ficar feio. Aperta o Elipon. O Elipon, é. Seu microfone abriu. Aperta o Elipon e segura aí. Por que o meu microfone fica abrindo? Às vezes buga. Vê se tá puxa o toque lá direitinho. Depois que eu coloquei, ele não bugou mais, né? O Pinga falou pra puxar ele aqui pro Tess. Pera aí que o Patifi tá gravando no próximo a gente vai. Ah, tá. Pra jogar a próxima já tá o Pinga aqui. Gente, a gente tá jogando com a galera completa aqui. Tamo treinando pro campeonato. Que o bagulho tá louco mesmo. Meia-dia. E esse campeonato aí, mano, tá perdido já. Mas a gente vai jogar e fazer bonito. A gente vai fazer isso feio, né? A gente já começa abrindo contra o Zigueira, né? Só pra começar. Eu olhei ontem lá, velho. Os primeiros jogos. Falar pra vocês, mano. Já fiquei com medo, velho. Você não sabe. Tem o Mike que estourou de novo, Lipão. É. De novo? De novo. Pera aí, me ajuda aqui, Lipão. Deixa eu abrir aqui. Abrir essa parada. Pô, coloca o Zen Force aí, mano. Esquece o Zen Force não, que não é isso. Zen Force parei de aí, time. Permita aí, pai. Me ajuda aqui. Estou no jogo agora, Lipão. Tem que meter o U. Me ajuda a reenforçar esses aqui de dentro? Só tem as dois aqui. Ah, não. Você tem um assim. Estou reforçando aqui do outro lado. Falta um. Ninguém pegou o Castle ou não, né? Eu tenho o Castle. Se soubesse, ele ia pegar. Já reforcei aqui. Castle tem que ter, mano. Tem que ter um Hulk, um Castle e um Smoke toda a partida, pelo menos. Nós escondemos as duas mãos. Tá. Aqui está suave, pelo menos. Eu tropei a armadura aqui atrás da mesa, ó, pra quem não pegou. Já pegou, Lipão? Foi? O colete que eu tropei ali. Não peguei não. Onde que você deixou? Olha ali no mapa, tem um ícone verde do colete bem aqui, ó. Onde eu estou mirando. Ah, sim. Vamos lá. Alguém na câmera? Ficou aquela vida bolada. Os caras acharam o objetivo, eu nem vi. Não, não acharam nenhum. Ih, caralho, então... Não tem ninguém na B, né? Podia ir um pra lá. Estou dando uma olhada nas câmeras aqui. Ó, o cara está de sniper lá no outro prédio de novo. Porque o filho da puta me varou, mano. Caralho, como eu sou burro, eu destruí a câmera, que era do nosso time. Como eu sou idiota. Eu esqueci que, deus, a gente está no time que usa as câmeras. Tinha, eu acho que três câmeras disponíveis, só. Ó, estouraram a porta de entrada principal aqui da A. Acharam a bomba, agora acharam a bomba. Pô, eu sou muito burro, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Eita, olha a granada. Nossa, me pegou essa granada, hein. É louco, velho. Eu vou ficar aqui junto com o Gilberto, mano. Você tem o escudo? Cluster, corre negada. Corre negada. Cluster na B, na A. É louco, velho. Tem um tweet, entrou um tweet aqui na A. Pira na minha frente não, pão. Oi? Tava na minha frente. Eu vi o susto aqui. Na mouse. Tô na escada. Coliram naquela janelinha ali, que eles já quebraram. Tira a câmera, tô nas costas dos caras. Se eles vacilarem, eu mato eles. Tô vazado aqui, Luquinha. Matei o otário no chão. Ah, filha da puta. Ele tá daí de... Nossa, caralho. O cara me matou da nossa base, velho. Que loucura. Caralho, velho. Eu tô aqui só esperando, velho. Opa. Ó, tem dois na escada que eu acabei de ver, hein. Um viram por cima e um na sarinha do lado aí. Não marca, não marca não. Não marca não, só fica avisando onde eles estão. Não, não tô na câmera, não. Eu tava na câmera deles, que câmera não tem mais nenhuma. Eita, é pela janela aí, hein, ô Lipão. Tô ligado. Põe a cara, não. Eu espero que ela entrar. What? Nossa, né? Ficou a B. Me cegou aqui. Não, olha isso. O cara tá na janela. Tem um cara na janela da A. Caralho. Ai, pera, ele é muito OP, mano. A gente tem que botar um Castle. Eu vou de Castle na próxima. Que intenso, velho. Essa foi pesada mesmo. Vou de Blitz de novo. Escudeira. Achar o negócio, Adelizy? Qual que é o melhor? Qual que vocês acham o melhor operador aqui, velho? O... Puta, não tem melhor, não, velho. É que cada um tem uma função, Lipão. Tipo, tudo é equilibrado. É, um escudo, outro é aquela granada que você atira na outra parede, né? É, tipo o Fuse do Drill. O Glass tem uma sniper boa. É bem relativo, mano. O personagem é... É bem característico. O que tem que ter sempre, pelo menos, é um Fuse, o cara de Riot lá, o maluco de sniper. Ah, tem que ter um time mais equilibrado ainda. Caraca, eles estão em cima de baixo. Eita, caralho, tá na primeira sala que eu entrei ali. Já achei, já. Ah, já achou, Adelizy já achou. A A, tenta achar a B, mano. A B tá do lado, no mesmo lugar que a gente tava. Mas deixa marcado. Quem pegou o sniper faz a parada lá que os caras estavam fazendo, mano. Subindo o prédio, fica do outro lado lá varando. Eles não colocaram castor, não. Já perdemos todos os carrinhos, Adelizy? Pera, não era o mesmo lugar da gente, não. Era o outro lugar. É no... Não, no andar de baixo. Mas ele é assim, acho que tem visão, velho. Uhum. Eu vou por cima e colocar um cluster naquele buraco do teto lá, mano. Tem um cara bem baixo de Riot. Bom, eu vou tentar chamar atenção pra levar o tiro no escudo. Ó, cuidado, cara na janela, cara na janela, cara na janela. Nossa, velho. Não aparece, não aparece. Eu tô tampando aqui, ó, pra ele não dar tiro no Luquinhas. Tem cara na janela, velho. Alguém salva o brother aí. Gente, não vem pela frente aqui. Não vem pela frente. Eu não vi a janela que ele tá ainda, mano. Ele tá trocando, eles estão trocando. São as três janelas lá do fundo. Eu acertei o cara, eu dei. Eu quero ver bala. Não deu tempo pra nada. Peraí, Dreddy. Dreddy, cuidado aqui. Ó, o cara saiu, o cara saiu. Vale a pena entrar aqui por baixo, Dreddy? Porta principal aberta aqui. Não, tá no outro prédio, Lipão. Nem adianta entrar aí. Sem trap. Lipão, cuidado aqui na frente, Lipão. Os caras tão pegando pela janela aí. Ah, mano. Que isso, ele é. Perditão aqui, velho. Bom, vou seguir o patinho aqui. Peraí, cuidado. Tem um cara aí no final do corredor, Lipão. Cuidado com as costas, velho. Acho que ele vai sair do prédio. Cuidado, cuidado. Tá, mano, o cara me deu o instant kill, o headshot, velho. Ele tá deitado no final do corredor, lá. Levantou, gente. Matou e saiu. Pô, Gilberto. Era esse aí. O cara chato da porra. Ó, as costas, as costas, Gilberto. As costas, Gilberto. Não exposta. Ó, ele jogou C4 em mim, filha da puta. Puta que pariu, velho. Caraca, mano. Pô, eu não tô conseguindo fazer nada, mano. Também não, velho. Tô jogando pior do que eu imaginava, velho. Matou eu e o Patip junto, velho. Tá na direita. Nossa, os caras deixaram a gente perdido, mano. O maluco na janela. Nossa, agora que eu vi que o meu fone tá invertido, mano, de lado. Não, não, mas tá certo. Por isso que eu tava ouvindo os caras errados. Boa, Gilberto. Cuidado que eles tão correndo pelo prédio, Gilberto. Eles não tão parado no pico, não. Eles tão se comunicando, correndo pelo prédio e pegando pelas costas. Ah, eu dei um tiro. Não é. Puta merda, mano. Tá a 1 a 0, 2 a 1 agora. Ah, vou de cast. Não, o negócio vai ser a gente esperar o cara entrar, entendeu? Então fica todo mundo, mano, meio que cercando a entrada. Cuidado com as jornalas pra não tomar tiro de sniper e... É isso aí, mano. Ai, gente, que partida tensa, hein? Que partida tensa. Vai melhorar quando o Lipão pegar a classe dele lá. A classe, velho. O recruto é muito ruim. Não, agora com os boosts, ele vai pegar rapidão. Ali, pão, você compra, tipo... Vai sempre comprando um ataque, um defesa, um ataque, um defesa. Vamos ver se tem 3-3 ali, já dá pra brincar, já. Beleza. E se eu fazer aquele tutorial lá no começo, eu já consigo liberar o... É, são três vídeos que você tem que assistir lá. Você não precisa assistir, só abre e pula. Aqui, eu tô ligado. Coloca, coloca a reinforce aqui, ó. Opa, Tiff, põe o castor... Põe o castor nessa janela aqui, ó. Ó, manda aí. Nessa? Na porta principal aqui. Ah, eu tenho que tirar a barricada, né? Colocar outra? Tem, tem. Já reforcei aqui, de boa. Ah, eu nunca joguei ninguém. Coloca a rinha aqui. Outra janela, Driz, ou só essa? O carrinho no pé... Coloca... Não, coloca nessa aí também, porque ela não vai dar de sniper a gente lá. E daí, coloca nessa... Na porta principal ali. Tem que descartar um sapado aqui, ó. Cuidado, todo mundo matou os amigos. Gente, tem que reforçar as paredes também, hein? Eles acharam a bomba. Eles acharam a... Não precisa reforçar aí não, Tiff. Essa aí é pra ir pra A, mano. Tem três escudos no chão ainda, hein? Três de nós não pegou ainda. Eu não peguei. Eu não peguei não. Eita, você me trancou aqui, velho. Espero os caras entrarem. Cuidado com bombas. Ai, puta, tem cluster, velho. Puta, ninguém pegou a puta que pariu o furo. Ninguém pegou, tem cluster. Alguém vai morrer de bomba na cabeça. É só ficar longe da janela aí, mano. Você vai poder mandar pela janela pela porta, ficar longe. Beleza. Ó, aqui também é reforçadão. Aqui, se ele vier a meter na porta, eu mato ele. Caralho. Porra. Escudão. Porra, onde que você acha que ele pode... É, já quebrou a primeira porta já, ó. Tá, olha bem. Ó, o sniper já matou o Lukita, velho. Sniper no prédio do lado ali. Cuidado, viu, gente. Lipão, não entra nessa sala aqui pro seu lado, tá? Se você entrar, o sniper vai te matar. Ah, ali na cabinha ali, né? É, Gilberto, cuidado. Ah, Gilberto tá aqui na minha sala. Tem dois caras aqui do lado, hein, velho. Na B. Tem um cara no final do corredor aí, mano. Boa aí. Boa, só tem mais um. Tô lá na B. Eu acho que ele tava... O sniper não tá aqui na... Tá lá na B, né? Ele tava mirando aqui onde eu tô. Ele tá em cima do outro prédio, de frente pra janela lá. Eu tentei ruxar ele, mas a minha arma não mata de longe. Ele sumiu. Ah, ele me matou. Só não dá cara, só não dá cara. Ele me matou, não dá cara, não dá cara. Esconde vocês dois. Ele matou eu e o Drizzy do prédio ali. Filha da puta, mano. Ele vai entrar por aí, Gilberto. Ele vai ter que soltar um e entrar por aí. Eu tô com essa câmera. Não dá porque tá de hook lá. O que eu faço aqui, mano? Eu quase matei ele, mano. Mas minha sub não chegava onde ele tava. Então, ó. Só de... Mano, não... Ó, nessa janela da direita aí dá pra te ver, Lipão. Cuidado. Na da esquerda também. Deita, eu vi ele. Não, não tem tempo de evitar não. Ele vai ter que passar aí, Lipão. Ele vai ter que passar aí. É, só protege. Espera ele vir. Fica num canto mais fechado, Lipão. Aí se ele chegar atirando em você, ele vai entrar em qualquer lugar, mano. Aí tá bom, aí tá bom. Aí tá bom, aí tá bom. Fica de olho na porta da sua direita. Ele vai chegar da minha esquerda, né? Da sua direita, eu acho. Ele não vai... É, dá pra chegar da direita e da esquerda. Dá pra chegar da direita e da esquerda, porque tem um buraco na parede lá. Com um termite. Ok. Eu vi ele... Mas dá pra ouvir o passo dele, se ele passar na tua direita. Vai dar pra ouvir os passos. Pode mirar na esquerda aí. Ó, ele mandou um carrinho aí, Lipão. Ó, o carrinho na tua esquerda. Pulou. Não tô vendo nada. Pulou? Não tô vendo nada aqui, não. Não tô vendo. Olha aí. Olha lá, olha lá. Passou na câmera de novo. Agora entrou na sua sala da direita. Ele sabe que você tá aí, Lipão. Muda de posição aí. Muda de posição aí. A gente viu. Mas cuidado. Ele vai passar aqui onde eu tô mirando ou não? Vai, vai. Deita ali, Lipão. Aí, ó. Onde você tá mirando? Lá no final, lá. Deita do lado desses monitors lá. Ó, o carrinho. Passou embaixo de você. Ah, vi. Boa, Gilberto matou. Gilberto matou. Lipão, cola nessas duas janelas aí que estão cobertas aí, ó. Aqui? Não fica aí. Não, não, não. Aí você tá disposto. Imagina lá na sua direita. Essas que estão com esse... Com esse... Com esse espuma aí. 15 segundos. Só se esconde. Só se esconde. 15 segundos. Ele não vai conseguir plantar uma bomba. É, fica aí. Tô segura. É, ele pode ficar mirando aí. É, mano. Boa. Aí. Toma cuidado agora, gente. Não dá cara ali que o seu adaptor tá rushando pela janela. Ah, pronto. É desempate, né? Olha aí, ó. Ele tentou ainda. Tava lá na B. É. Eu sempre tô ficando bastante... Assim, só na defensiva, velho. É, pera. Eu vou de... Eu vou de Caster ou vou de Jagger? Ô... Ô, Gilberto. Pega o Jagger, mano. Ah, não tem que ter o Hulk, né? Ô, Hulk é mais importante. É, mas nenhum deles tá jogando de cluster, mano. Caster ou Jagger? 15 segundos. Pega, pega o Caster. É, eles não estão indo de cluster, não. É verdade, né? Se nessa última vez a gente tivesse de cluster, a gente tava fodido, velho. Sim. Tô podia pegar um andar melhor, né? A gente vai defender outra, velho A gente só defende, né? No desempate É, é bom que a gente defende aí, a gente deixar o sniper Dropa, dropa aí, dropa aí Já fecha a janela de frente pro sniper lá Todo mundo pega o escudo aqui Ergue, ergue as portas aí As paredes Colocar um Enfárcio aqui Odris, essa aqui eu tô colocando, né? Dá pra proteger todas as paredes, mano É aí mesmo, Patti Essas duas aí, tem carrinho aqui dentro E põe nessa E põe na porta principal aqui daí, Patti Coloquei, Drizzy Ó, tem uma janela aqui em aberto, hein? Cuidado nessa janela aqui, ó Alguém tem um renforço sobrando aí? Não O Patti já levantou o escudão Tô, 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 tô bolado Tô galudo Tá galudão, meu filho Bom, Patti vai ficar ali mirando aqui Pra cá Só cuidado com aquela janela ali, Lipão Ô, Lipão, tu sabe achar uma parede legal de você ficar? Talvez... Ai, ai, ai Atrás, atrás, Lipão, só foge Só corre só Só corre? Nossa, véi Eles não vão ter invadiu Eles não jogaram flash, mas acho que eles não vão invadir não, véi Só não aparece por causa do sniper no teto ali, ó Cuidado com essa porra Matei o sniper Matei, né? Boa Matei Vai dar uma esquerda Caiu, caiu, entrou caiu Lipão, cuidado com a janela ainda assim, mano Só pobre Liz, eles devem estar nesse predinho, eu tô debaixo de você, mano É, então, eu tô ouvindo o passo aqui Eles tão passando debaixo de mim, mas eles sabem que eu tô aqui, eu tô num cantinho parado Acabei de voltar Abriu, abriu o casinho ali, abriu o quartinho ali Ó, um na janela aqui, ó, em cima da gente, aqui, ó Não Bom, de longe, mas eu marquei ele aí, ó, de perto, do seu lado Eu marquei um na janela do seu lado Eu bem aqui, onde eu tô melhor Nossa, o Gilberto já foi, mano De onde foi, de onde foi Foi na bomba B ali, na portinha principal Onde tá tudo quebrado com sangue Bem, bem na sua reta Ah, ó, nas costas ali, de pão, nas costas ali, de pão Eu deitei, eu deitei, cuidado O Lukitas vai derrubar ele, acho que vai me levantar Calma aí Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo ter mais Nossa, velho Volta, Lipão, Lipão, recua aqui Ai, filha da puta, nas costas, velho Tá, vida, eu vi ele, mano Tentei atirar, não deu Lipão, você tá vivo ainda? Tô vivo, alguém tem que me reviver aqui Eu acho que o Lukita tá vivo, é perto de você Tô, Drizzi, tá vivo, acho É, o Drizzi e o Lipão Tô aqui apertando F, mano Ó, boa, 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 Drizzi Boa, Drizzi Me ajude aqui, velho Toma aí, Lipão Se eu for aí, o cara vai me pegar Beleza Segura aí, fica segurando o tangamento, Lipão Não, hein, não, hein, não Ele vai baixando rapidinho Troca nas câmeras, Drizzi Boa, garoto Nossa, eu nem vi, mano Tava preocupado com o Lipão Ô, Lipão, não faz com o meu coraçãozinho, não, querido Se teu coraçãozinho bate, bate Nossa, você pulando essa porra que agonia, velho Uh, vitória Vitória, foi bonita, foi bonita É assim, mano, tamo junto Não fiz nada por enquanto, mas tá valendo Tamo junto, vai ter mais vídeo, muito mais, Ribble 6 Tchau